A mágica que a irmiana apresentou pra vocês, né? Esse rolo, ele tem um diâmetro maior, certo? Então ele precisa de um cabo específico pra ele. Não é um cabo que precisa. Outro cabo ele vai ficar sendo resistente, né? Vocês veem a aste, como ela é? Tenta dobrar com a gente, como ela é mais resistente. E ela é de inoxidável. Ela é de ácido inoxidável. Então, a resistência desse rolo é pra vida inteira. O que ela explicou? Quanto mais você rola, menos tem contato na parede. Quer dizer, você tem que dar menos voltas do rolo na parede. Quanto uma molhada que você dá do rolo na caçamba, ela rende muito mais na parede. Então você tem que molhar o rolo menos na caçamba de pintura. Então você tem um rendimento maior do seu trabalho. Além disso, ela tem uma lã numa altura de 21 centímetros, que é uma altura boa, média, boa, para aplicação de acabamentos, de tintas de acabamento e rendimento também. Ok? Gil, você é contigo aí. Fica à vontade. Olá, Gilson. A pressão em cima do nosso amigo Gil. Olha o caldo cinza. Olha o caldo cinza. Lembra que eu falei pra vocês, cobertura úmido, né? Olha como ela cobre a seco já. A seco você já enxerga um poder de cobertura muito bom nesse produto. Por quê? Porque ela emite em titânio. Essa tinta tem muito titânio. Ela tem que ter esse titânio justamente para poder render o que ela rende. Porque se a gente for fazer... Olha o papel embaixo, como o respingamento é muito pouco. Bem pouquinho. Uma ruta, né? Muito pouquinho. Ela quase não respinga. Pentear e abrir aí cobre ela primeiro. Exatamente. Se deixar ela dar uma puxada e dar uma penteada com o rolo seco, ela quase cobre. Olha como ela fecha, gente. Olha lá. Onde o Gil se aplicou como fecha. Olha lá. Está vendo? Ah, eu tenho a pincel aqui no cinema da parede. É, já deu uma faixa ali lá. Eu não tenho vontade de trabalhar, né? Olha, essa vontade não chega a gente. Olha, o cheiro...